Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Tudo de boa? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal TriacaTV Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um vídeo sobre os itens de upgrade que a gente vai fazer lá no catalisador para a gente upar os itens Vocês vão ter informações aqui muito boas Então não saia daí, já deixa aquele like, aquele comentário maravilhoso E assista até o fim porque ajuda bastante o canal Vamos lá para o vídeo Bom pessoal, a Blizzard disponibilizou essas informações aqui Upgrade System, sistema de upgrade mudanças para o patch 10.2 Expandido para tranks e não vão mais ficar nas bags E vai ter também o trading crash up Então olha só, nós vamos ter aqui O sistema de gear está recebendo qualidade de vidas Mudanças na qualidade de vidas do patch 10.2 Então essas mudanças aqui pessoal Cara, tipo, serão para o Hero e o Myth Trank E foi reduzido o cap semanal De 10 para 6 upgrades E a remoção dos fragmentos da bag Aliás, a remoção dos fragmentos Já a parte dos itens não serão mais dentro da bag Eles se tornarão aí Currency Então eles ficarão naquela terceira abinha de Currency Do lado de reputação quando você aperta a letra C Então aqui, todas as partes do sistema agora serão Currencies E não mais itens Beleza? Hero Upgrade Trank Foi aumentado de 6 para 5 Então a gente vai ter aí o Trank de update de 6 e não mais 5 Myth Myth, no caso Myth Upgrade Foi aumentado de 3 para 4 Crashes Agora serão Currencies Não vão mais fazer parte do seu inventory Do espaço do seu inventory Isso é muito bom porque eu tenho lá pelo menos uns 10 espaços de Crashes Fragmentos Foram removidos Ou seja, a gente não tem mais aqueles fragmentos para se tornar em Crashes Eu acredito que vai ser Crash direto agora O Crash agora podem ser trocados por High Level Crashes Ou seja, antes você só podia do High Level Do mais alto para o mais baixo Agora você pode ir do mais baixo para o mais alto Então agora você pode Eu acabei de falar ali, já está ali Por exemplo Usando itens da Season 2 Agora você pode, o player poderá Ser elegível para trocar o Helping Crashes para Drake Crash Antes era só o contrário Quando cada gear slot pegar o Level 411 ou maior O Trading Up to Arm Crashes A mudança para o Arm Crashes Poderá ser feito quando todos os itens chegarem no 424 Mais uma vez em cada slot Tem que ser em todos os slots Se você tiver um slot faltando Você não vai conseguir subir os crashes de Level E ao contrário também serve Você pode pegar do mais alto para o mais baixo Então aqui está o exemplo dele As gear de PVP agora poderão ter upgrade com a Fly Stones e Crashes Antes eram apenas Honor Todas as atividades de PVP terão rewards Recompensas de Flying Stones e Crashes Poderão ser ganhadas das atividades de Hated Onde você faz atividades de PVP que te dão rankings Que são ranqueadas Elas vão dar Crashes O Crash terá um cap de 90 por semana Para comprar 6 upgrades Antes eram 10 upgrades na semana Agora serão 6 Então pessoal Essas aqui são as notícias Sobre os upgrades agora da sazão 3 Do patch 10.2 Cara, eu achei interessante A gente não vai ter toda aquela parafernália No inventário, na nossa bag Para a gente carregar de um lado para o outro Sobra mais espaço para quem usa pot E flask, food Dentro das dungeons ou da raid E que tem vários itens para ficar trocando Dependendo da dungeon Então cara Isso aí eu achei bem interessante Muito bacana mesmo O que a Blizzard fez Ainda acho que poderia ter algumas coisas melhores Mas a gente vê Que pelo menos nisso a Blizzard está tendo um empenho Está fazendo algumas mudanças Está certo que estão copiando De outros jogos isso Mas cara Eu achei bem bacana Bem legal trazer isso para o WoW Então Acredito que isso vai dar uma melhora Na nossa qualidade de jogo Realmente igual ao que eles citaram ali em cima Na matéria Pessoal Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tenham curtido Deixa aquele comentário maravilhoso ali embaixo Que ajuda bastante o canal E bora lá para o jogo Porque cara Está faltando ainda alguns dias Para a sessão 3 E dá para a gente pegar mais da Io Forte abraço para vocês E até mais Fui Tchau 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 Tchau